O que é hora é? Bora, vamos com a mãe na piqueira, vamos? Bora, vamos, vamos? Vamos lá para o fogo, bora? Depois que eu pegar, vamos lá para o fogo. Vamos pegar a mãe, vai. Vamos lá para o fogo. 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 Aí vai para o fogo. Está seca já? Pega a filha para não botar a mão na câmera. Bora, bora. Vamos lá. 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 Abre! 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 Abre!